Lembrando que os candidatos vão responder a quatro perguntas e o tempo de cada resposta é de no máximo três minutos. O nosso objetivo é de que cada candidato disponha de um tempo igual para responder as perguntas pré-estabelecidas pela nossa produção. Foi acordado com os candidatos de que o entrevistador só vai interromper quando o tempo se esgotar. O compromisso da TV Galega é o de deixar o eleitor blumenauense informado sobre as propostas do plano de governo de cada candidato. Acompanhe agora a entrevista com o candidato do PSOL, Afrânio Bopré. Bom, nós damos sequência aqui no Jornal de Blumenau, a série de entrevista com os candidatos ao governo do Estado. E nesta noite eu recebo o candidato Afrânio Bopré do PSOL. Candidato, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Leonardo. Eu agradeço a oportunidade. Boa noite aos telespectadores da TV Galega. Estou aqui acompanhado no estúdio do meu colega de chapa, candidato a vice-governador, que é aqui de Blumenau, advogado e o sargento Armindo Maria. Candidato, caso o senhor seja eleito, o que Blumenau pode esperar do seu governo e de que forma a nossa cidade está inserida no plano de governo do senhor? Por várias iniciativas nós pretendemos apresentar para Blumenau. Dentre elas, uma mudança geral do ponto de vista da relação do governo do Estado com as nossas cidades, que já são de porte médio. Há exemplo aqui de Blumenau. Nós entendemos que a experiência de implantação das secretarias de desenvolvimento regional fracassaram, essas secretarias, e que é necessário reformular completamente. Para isso, inclusive, propomos o fechamento das secretarias e a criação de uma única secretaria, chamada Secretaria Estadual das Cidades, que terá o compromisso, o dever, a iniciativa, de fazer parcerias, dar as mãos para os prefeitos e implantarmos, inclusive, de maneira pioneira, aqui em Santa Catarina, o programa de tarifa zero para o transporte coletivo. Eu falo dessa forma porque as nossas cidades estão engarrafadas, estão doentias, nós temos acidentes, mutilações, mortes, muito tempo perdido nas filas, nos engarrafamentos das cidades e é necessário fazer uma revisão da gestão tarifária. Apresentamos como forma de fazer isso a implantação da tarifa zero, onde tanto o usuário direto, aquele que entra no ônibus e só consegue se movimentar na cidade para ir trabalhar, para estudar, para lazer, se for de ônibus, como também o usuário indireto, aquele que se beneficia de todo o funcionamento de um sistema sem precisar entrar no ônibus, mas ele também é usuário. Então, esses dois tipos de usuário, o direto e o indireto, devem eles assumir um compromisso pelo financiamento do sistema de transporte coletivo. Isso é uma política de socialização de custos que nós, do PSOL, entendemos que é fundamental. Essa experiência já acontece nos Estados Unidos, no Canadá, na França e, inclusive, aqui no Brasil, nós já temos várias iniciativas. Então, é necessário aprimorar a mobilidade urbana e, para nós, tornaria-se uma revolução no sistema de transporte a aplicação da tarifa zero. Além disso, o próprio sistema de saúde pública, estadual, aqui em Blumenau, ele é bastante deficitário. Nós entendemos que chegou a hora de fazermos a implantação de um hospital regional, de um hospital regional que possa atender não só o Blumenauense, mas toda a região, com um serviço de melhor qualidade e atender os anseios da população. Candidato, na educação, o senhor diz que vai reformular a gestão e assegurar a democracia participativa. Na saúde, dá prioridade ao serviço público e dar um fim na privatização das OAS e, na segurança, fazer unificação dos policiais. De que forma o senhor pretende trabalhar essas três áreas? Com muita atuação, com muita energia, com muita disposição. São três desafios fundamentais. Nós estamos gradativamente deixando que áreas essenciais comecem a entrar na lógica do mercado, a exemplo da saúde, onde o atual governador diz que construiu dez hospitais, não construiu, ele fez a reforma, inclusive, em dois ou três hospitais e está levando o sistema de saúde público para o mercado. Ele está privatizando através dessas chamadas organizações sociais, que de social não tem nada. São empresas privadas que estão gerenciando a conta bancária dos hospitais públicos hoje. E nós precisamos, então, mudar completamente essa lógica. Não aceitamos de que saúde se torne sinônimo de mercadoria, de lucro, e queremos fazer um atendimento público de qualidade. Na área da educação, chegou a hora de fazermos um processo de democratização nas escolas. Hoje, o que vem acontecendo é que os diretores de escola, por exemplo, são apadrinhados. A maioria deles são nomeados por indicação de deputados, vice-prefeitos, prefeitos, vereadores, diretores de partido político e nós consideramos que é necessário afastar essa velha política, essa tradição de ingerência política e partidária dentro das escolas, permitindo com que a própria comunidade escolar, Leonardo, faça a escolha do seu diretor, com os professores, com os próprios alunos, onde teríamos já um processo pedagógico de aprendizagem e de exercício da democracia e os próprios pais também envolvidos nessa discussão e nessa escolha. Então, para nós, do pessoal, é necessário virar uma página na forma de organizar e implantar a educação em Santa Catarina. A segurança, vamos fazer uma revolução, porque queremos juntar tanto a polícia militar como a polícia civil numa única estrutura, com o objetivo de responder com maior eficácia, com maior eficiência, dar agilidade ao cidadão, ao contribuinte, que precisa ter os seus problemas rapidamente respondidos. Então, o nosso compromisso é também respeitar e melhorar as condições de trabalho dos próprios trabalhadores da segurança, dentre elas, terminando com a separação entre a carreira que hoje tem de privilégios para oficiais com a carreira dos nossos praças. Queremos uma única carreira, tanto para a polícia militar como para a polícia civil. Candidato, o nosso Estado hoje é o sétimo do Brasil que mais paga impostos. O que o senhor pretende fazer para diminuir essa carga elevada, a carga tributária, e de que forma vai trabalhar com isso para equilibrar as finanças dos Estados e fazer as, executar as propostas do senhor? Santa Catarina, nós temos um programa que chama-se Programa Pró-Emprego, que, na verdade, é um programa pró-lucro de algumas empresas, é um programa de incentivo fiscal. Nos últimos anos, 9,7 bilhões de reais foram drenados para atender os interesses de 11 empresas em Santa Catarina. Nós vamos rever completamente essa política de privilégios, onde nós queremos democratizar o acesso, permitindo com que o pequeno agricultor, a agricultura familiar, possa também obter acesso a créditos, o pequeno empresário, o empreendedor, como também queremos fazer uma auditoria. Ou seja, o que seria uma auditoria? É estudar a fundo e conhecer a dinâmica do endividamento de Santa Catarina. Porque hoje nós estamos pagando vultosos recursos, juros altíssimos, permitindo com que Santa Catarina se endivide cada vez mais, as finanças públicas tornam-se cada vez mais endividadas, dificultando, inclusive, o governo a fazer os investimentos em áreas essenciais, como saúde, segurança pública e educação. Então, é necessário ter uma outra visão, uma visão de cuidar do dinheiro público, sobretudo, democratizando o acesso e facilitando com que outras áreas que hoje estão sendo abandonadas possam ser privilegiadas. Queremos, inclusive, avançar numa revisão da própria política econômica para Santa Catarina. Nós temos uma tradição associativista, cooperativista, que queremos preservar e ampliar, inclusive, inovando com recursos para a economia solidária. É uma forma diferente, permitindo com que haja uma integração do produtor, do consumidor, sem necessariamente haver uma relação entre assalariamento e lucro. Acho que se possa haver uma relação solidária de produção e de consumo entre vários setores da economia. Candidato, o nosso Estado é tido hoje como o melhor roteiro turístico do país. O que o senhor pretende fazer, de fato, na área de turismo? Bem, nós precisamos deslitoralizar o turismo. Eu sei que o nosso litoral é lindo, é riquíssimo, mas é necessário também estimular o turismo em outras áreas. Nós temos regiões no vale, nós temos a possibilidade de estimular o esporte radical, como o raft, trilhas ecológicas e, inclusive, trabalhar a ideia do ecoturismo, para Santa Catarina poder, vamos dizer assim, diversificar a sua política de turismo. Além disso, também dizer que turismo não é só para os bacanas, só para a gente endinheirada, só para a gente que vem de fora para gastar. Mas os nossos trabalhadores das indústrias textas, metal mecânica, nossos trabalhadores do comércio, possam todos eles também usufruir, trocar, conhecer, levar seus familiares, para que possamos dinamizar e usufruir das belezas e do nosso turismo em Santa Catarina. Candidato, esses três últimos minutos da nossa entrevista é dedicado ao senhor apresentar as suas outras propostas e também fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer, Leonardo, a oportunidade, dizer que vocês que estão nos assistindo em poucos dias estarão na frente das urnas. Quem quiser, estiver contente com o que está acontecendo em Santa Catarina e em Blumenau, tem a opção de votar no Colombo 55, no Colombo 45, inclusive com os vínculos em Brasília, no Colombo 13. Agora, quem está descontente com o que está acontecendo e quer mudar, tem a opção de votar Pessoal 50. Tão importante quanto votar no Afrânio e no Armindo para o governo do Estado, é também votar na nossa chapa de deputados. Se você ainda não escolheu um deputado do Pessoal pela propaganda eleitoral e nem esteve frente à internet procurando, não tem problema. Digite 50 e confirme. Você está ajudando a eleger um deputado estadual do Partido Socialismo e Liberdade, para deixar a Assembleia Legislativa com mais vitalidade, com mais representatividade, com mais qualidade. Além disso, o voto da mudança também é no Senado. É o Sargento Maurício Soares 500 e Luciana Gerro para Presidente 50. De cabo a rabo, Pessoal neles. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Nós vamos ao intervalo comercial e no próximo bloco você acompanha a entrevista com o candidato Raimundo Colombo. Não saia daí, nós já voltamos. Música Música Legenda Adriana Zanotto